Qual que é a etapa de vendas que você mais perde vendas? Muita gente acha que é aqui, no fechamento. Mas já adianto, não é no fechamento que você perde mais vendas. Qual é a etapa do processo de vendas que você perde mais vendas, ok? Se você perder muita venda na prospecção, muitos clientes pularem fora do funil na prospecção, você está perdendo muita venda? De repente, não. De repente, você está sendo muito criterioso na sua prospecção, você não está com um script bacana e tudo mais, mas não dá para falar que ali você está perdendo venda. Ali você está perdendo oportunidades. Não dá para falar que você está perdendo venda. Quando chega na apresentação e as pessoas não compram, ok? É porque a tua apresentação não está ok. Mas o problema está naquela etapa ali. Só que, provavelmente, a tua apresentação não está ok por causa de uma outra etapa anterior que você não prestou atenção suficiente, chamada qualificação. A maioria das vendas que você perde, você não perde no fechamento. Você não perde na apresentação. A maior parte das vendas, você perde na qualificação. E por que você perde na qualificação? Porque todos os desafios, anota aí, todos os desafios que você vive no fechamento poderiam ser evitados com informações levantadas na qualificação. Quando você vai para uma etapa de qualificação e você aplica uma técnica chamada Nutella, por exemplo, ou a nocautear, técnicas de qualificação que nós da Academia do Vendedor criamos do zero. Então, quando você aplica técnicas de qualificação, como o Nutella ou como o nocautear, você faz isso com um objetivo muito claro, que é você levantar o máximo de informações possíveis sobre aquele cliente que você vai utilizar na etapa de qualificação, apresentação e fechamento de vendas. Porém, se você não consegue levantar informações suficientes sobre o seu potencial cliente nessa etapa, você não tem recheio suficiente para trabalhar durante o fechamento de vendas. Você não tem recheio suficiente para isso. Então, a maioria das vendas que você perde no fechamento da venda, você perdeu porque você não fez uma boa qualificação. Então, primeira coisa sobre fechamento de venda. Você quer fazer um bom fechamento de venda? Para você fazer isso, você precisa fazer uma boa etapa de qualificação. Outra coisa, você quer vencer as objeções que o cliente vai trazer? Então, entenda uma coisa. Objeção se vence com informação. Ou seja, o cliente trouxe uma objeção. Qual que é a melhor maneira de você vencer essa objeção? É você tendo informação. E aí, gostou do vídeo que você acabou de assistir? Então, não deixa de curtir aqui no Insta ou no YouTube, de deixar um comentário bacana aqui embaixo sobre o que você achou, salvar para você ver depois e mandar para quem você conhece. E se quiser ver o vídeo completo de conteúdos como esse, acesse a AcademiaDoVendedor.com.br. Boa semana de venda e até o próximo vídeo.